A palavra bruxa, acima de tudo, significa sábia. Como pode uma mulher ser sábia? Vamos matá-la. E, acima de tudo, vamos condenar. Vamos dizer que tem demônio, vamos dizer que ela serve o demônio, que ela bebe no cálice do demônio, que ela copula com o demônio, e pronto. Salve, meus irmãos. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar. As informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein? Acesse nosso canal, Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais. E bom vídeo a todos. Salve, Maria Quitéria. Salve, dona Quitéria. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Se a pergunta é mediunidade ou cansaço. É mediunidade. Um minuto que eu estou aqui e ele está vibrando dessa forma. É o que vocês chamam de barra-vento? Sim. Pois bem. Dona Quitéria, como sempre é uma alegria muito grande estar podendo conversar com a senhora. O Fernando, ele me falou... Hoje nós estamos gravando numa data que é comemorado o Halloween e ele me falou que talvez a senhora queira falar um pouco sobre os fatos que marcam essa época e algumas coisas a mais. O que a senhora gostaria de falar, dona Quitéria? Eu quero vir em defesa das mulheres, acima de tudo. Por favor. Então vamos lá. Você acredita em diabo, demônio, inferno, essas coisas? Não. Muito bem. Os cristãos acreditam. E dependem disso para manter a sua religião. A cultura do medo. Criaram um ser demoníaco, como já, com certeza, Ventania já falou sobre isso. Um verbo que se torna um substantivo, que se torna algo demoníaco e é alimentado todos os dias através de medo. E os próprios religiosos imputam isso nas cabeças das pessoas e as pessoas começam a ter medo até mesmo de viver. Porque se morrer tem medo de ir para o inferno. É um medo do diabo o tempo todo. Então já vamos dizer o seguinte. Inclusive, como eu sou tachada como demônio, então já vamos falar diretamente. O demônio é o ego. É o ego da pessoa. Nada mais é do que isso. E a egrécora que vocês formam, através de uma forma pensamento, pode fazer, inclusive, que seres surjam e tomem forma devido à força do pensamento de vocês. Eu sempre falo da lei da atração. A atração, você pode se tornar completamente atrativo para tudo. Mas também pode se tornar repulsivo a tudo. Eu venho em defesa das mulheres. Porque esses mesmos senhores que criaram essa religião, criaram também o céu e o inferno e o demônio. E, consequentemente, para que as pessoas tenham medo eterno, eles acusam as pessoas não cristãs, não católicas, de serem pagãos e como se fosse pagão fosse feio. E, com essa desculpa, a palavra bruxa, acima de tudo, significa sábia. Já é o suficiente para, numa idade média, esses senhores das igrejas ficarem revoltados e assustados. Como pode uma mulher ser sábia? Vamos matá-la. E, acima de tudo, vamos condenar. Vamos dizer que tem demônio, vamos dizer que ela serve o demônio, que ela bebe no cálice do demônio, que ela copula com o demônio. E pronto. Como não se podia discutir, isso não era discutível, ela era absoluta, a igreja mandava como um estado, ela matava quem ela queria. E, nisso, milhões de mulheres. Porque existe uma romantização de vocês que acham que foram 13, 14 mulheres. E, se for perguntar a alguns desses religiosos, eles vão dizer que não existe nada de histórico que comprove que foram mortas tantas pessoas na Inquisição. Isso é até uma conversa fiada. Entende como a vida das pessoas se torna uma conversa fiada quando é interessante para a Santa Mãe e a Igreja? Eu não estou falando mal dos dogmas, ou da santidade, ou dos ritos, ou dos elementos sagrados. O meu médium é devoto da Virgem Maria. Ele busca as igrejas. Não no sentido de instituição, porque a instituição é podre, porque ela é feita de homens. Mas, a parte divina, muitos milagres são operados mediante a fé. Porque é ali que é ativada a lei da atração. Mas eu pergunto hoje, por que mulheres condenam mulheres? E vou dizer muito claramente, aqui nessa terra não se permite assumir culturas de outros povos. mas, aqui, ao mesmo tempo, vocês não têm uma cultura autóctone. Vocês trazem tudo de fora. O que é daqui, vocês escravizam, vocês cristianizam os próprios índios. Qual o nome dos deuses que você pode dizer? As pessoas... Quais são os deuses indígenas? Verdade. Quais são as histórias indígenas? O que vocês têm de tradição? É uma ou outra. Vai falar de uma pinguaria? Vai falar de um boitatá? Uma coisa ou outra, mas não sabem história. Inclusive, duvidam que eles sejam evoluídos e tentam cristianizá-los. E a questão é, estão destruindo a cultura. Assim como destruíram a cultura de vocês. Porque vocês, em tudo, copiaram outras nações. Em todas as festas, todos os festejos, todos os costumes. Em tudo. E hoje, quando um costume a mais é introduzido, se tiver um elemento que seja visto com maus olhos pela igreja, ele será demonizado. Então, o que é costume? Lá em outras terras. Digo isso também porque eles têm tradições irlandesas e que ficou muito arregado no povo, mas é uma forma de, das crianças integrarem-se às vizinhanças. Quem é o vizinho que oferece doces? Todas essas coisas. já não tem muito de bruxa nisso. Deveria ser um dia realmente para honrar as mulheres que foram assassinadas. Elas foram assassinadas por homens da igreja. Foi isso que aconteceu. E hoje, muitas mulheres dizem, mulheres cristãs, dizem que o demônio está presente em outros festejos, assim como esta festa das crianças no dia de hoje, dia das bruxas, assim como nos carnavais que também dizem que o demônio está lá. E elas são as primeiras a condenarem, mas elas mesmas só sabem condenar, mas não defendem as mulheres que sofreram lá no passado. Elas, inclusive, são as novas mulheres inquisidoras. A inquisição não acabou, porque a maioria das pessoas que são fanáticas são mulheres dentro da cristandade, porque são aquelas mulheres que se castram. A mulher, normalmente, é mais casta. Ela não é uma profissional de sexo. Eu fui, e depois me tornei sinhazinha, mas eu fui. Eu sei como trazer o prazer a um homem. Muitas mulheres não sabem trazer o prazer ao homem, porque foram ensinadas através de suas avós e através de igreja, que elas não podem ter prazer. Então, não passam de bonecas que estão servindo aos homens. Hoje, os homens se aproveitam daquelas mulheres que são mais soltas pela liberdade. e essas são duramente criticadas, porque essas que ainda se prendem à castidade, elas são castas e castradoras. Como ela não tem competência para fazer algo, ela condena aquela que pode. Então, é sempre o dedo apontando para a outra, chamando a outra de prostituta, porque ela mesmo não aproveita, não sabe trabalhar com as ancas, não sabe trabalhar com o cérebro, não sabe trabalhar com a fala, não sabe ser atraente e atrativa. Então, aquelas que sabem fazer são condenadas. Então, é mais fácil condenar aquilo que é diferente, aquilo que você não consegue ser, aquilo que você não conhece. Não é mesmo? Ah, dona Quitéria, parece que quanto mais o tempo passa, muitas coisas continuam as mesmas, infelizmente. Isso é típico de país de terceiro mundo. quando é que vocês vão evoluir? Como é que vocês querem ser uma nação rica? Como é que vocês querem ser prósperos se a mente de vocês é completamente retrógrada? Vocês dependem que sacerdotes pensem para vocês. Eu penso o que ele pensa para mim. Até quando vai ser assim? Quando é que vocês vão questionar o que é verdade e o que não é verdade? Quando vão conseguir a liberdade? quando vão estudar um livro de história? Quando? Porque hoje vocês preferem não ler e isso é muito fácil. Você mantém uma nação burra e essa nação burra não se interessa por conhecer nada sobre o passado. Essa é uma forma de poder. Além de imputar o medo nas pessoas, também o medo. O medo e a falta de conhecimento. então as pessoas não podem lutar. Aquelas que lutam são mal vistas. Este é o grande problema. A nação é retrógrada. Quando é que vão evoluir? Porque muitas coisas hoje se falam aqui. Sim, hoje vocês têm esse tipo de programação que vai aos ouvidos daqueles que não podem ler ou não sabem ler. Mas e aqueles que sabem e têm preguiça? Por que dói tanto saber? Por que é tão desinteressante saber do passado? Vocês perdem o tempo decorando letras de músicas posilânimes que vocês mesmos vão esquecer daqui a uns tempos, mas não se interessam pelo passado. Não se interessam pela sua nação. Não se interessam pelo próximo. Decoram coisas que nem têm necessidade. São vítimas, eu diria, de uma matriz de controle que quer manter o povo empurrecido. E essa é a questão. Através de medo e falta de conhecimento. É um fato. Isso é um fato. Até hoje eu não sei como é que o culto à Pombojira ainda existe. Porque se dependesse dessas pessoas as pedras seriam atiradas a todas as vitrines, não me aparece uma Pombojira ali. Aquela mulher desnuda é um demônio. Tudo que é mulher é demônio, tudo que é mulher é ruim, não é mesmo? Vocês continuam sendo machistas. E as mulheres estão sendo machistas. Enquanto deveriam valorizar e buscar a sacralidade do sagrado feminino mesmo, não. Elas se tornam machistas e pensam o que os padres e pastores e sacerdotes perdidos pensam para elas. Então, vamos lá, tirar pedras. Eu acredito, dona Quitéria, que são muitas as possibilidades para um entendimento sobre essa questão. Vai desde a carência, da falta de confiança, criação, regionalidade. São muitos fatores que levam a isso, mas também são muitos fatores que ajudam a sobrepujar isso, como, por exemplo, essa comunicação que nós temos e não são devidamente aproveitados para os fins corretos. Eu ainda converso com uma nação que tem o orgulho de dizer que é a mais católica e a mesma nação que tem sua fé enraizada em uma fé dos outros. Hebreus, judeus, os próprios judeus não se incomodam se vocês acreditam ou não e muitos aqui acreditam ser o povo do Senhor, os descendentes e nem tem nada disso. Quem aqui é judeu? E estão lá cultuando, cultuando, cultuando um Deus do passado, mas cultuar um Deus do passado significa também cultuar uma sociedade machista. que atirava pedras, que condenava, que cuspia em mulheres. Talvez por essa forma de culto a Deus, talvez isso esteja influenciando não somente a cabeça de mulheres, mas de homens de tal forma que mesmo praticantes e não praticantes da religião tenham uma postura assim, muitas das vezes retrógrada quanto ao pensamento de algumas questões. Eu tenho visto, principalmente aqui na internet, dona Quitéria, que tem homens, tanto homens quanto mulheres que são extremamente, digamos assim, machistas e castradores, simplesmente achando que um tem que viver de acordo com o outro e acha que isso é a coisa mais certa do mundo e não aceita uma opinião contrária. São as pessoas que têm os seus animais em casa e os acorrentam. É como ter um animal e prendê-lo numa corrente, porque o animal tem que ser acorrentado. Acorrentam também seus parceiros e parceiras. Ninguém é de ninguém. Vocês nasceram separados uns dos outros. se você observar nas antigas escrituras, sabe quem era sábio? Salomão era sábio. Não pela sua cultura e conhecimento, mas pela sua abertura. Primeiro, ele se rendeu aos amores de uma mulher sábia e poderosa. Segundo, no reino dele, ele autorizava o culto a outros deuses. Claro, claro, desde que pagasse, mas aí está a sabedoria, o interesse financeiro dele. Ele tinha conhecimento de magia, portanto, e ele era descendente do rei Davi. Dizem que Deus recebia os sacrifícios da mão dele, mas as mãos de Davi estavam sujas. Essa é uma forma gravada do subconsciente para dizer que Salomão estava correto. Querem seguir o caminho correto? Sigam o caminho da universalidade, aceitando o próximo. Essa história de Deus não precisa de nenhuma concorrência, não existe concorrência, mas ele tem os seus servos, os seus braços em todo o universo. trabalhado por ele. E todos esses servos e braços serão chamados de divinos em algumas nações, em alguns povos, em algumas raças. E ele não se incomoda com isso, porque ele é onisciente e sabe que isso aconteceria. Portanto, não coloque outros deuses diante de mim, porque mesmo outros deuses não podem competir, porque são parte dele, ele criou. Então, por que esse desespero tão grande de ter que destruir imagens e imagens e imagens, sendo que as imagens são a forma que o homem tem de representar o divino dele. E isso em nada desagrada a Deus. E mesmo quando vocês dizem que somos feitos a imagem e semelhança, como pode um ser físico cheio de defeitos cancerosos em sua alma ser feito a imagem e semelhança de uma energia que não tem forma. Estude melhor as bases da sua crença, porque aqueles que acreditam num Deus de barba branca e usando vestes brancas e fica sentado num trono, isso são formas materiais, físicas, humanas, para representar algo que é divino e nem forma tem. Ele toma a forma que quiser, mas em sua manifestação ele é uma energia. A luz tem energia, a energia solar tem forma? A própria energia elétrica ela tem uma forma? Não. Energia é energia e o divino é energia. Muito bem colocado. Talvez seja uma explicação que algumas pessoas até saibam em seu interior, mas precisa ouvir para poder ter um entendimento e quem sabe gerar alguma mudança, não é, Dona Cotelli? Outra coisa que eu quero deixar muito bem claro, alguns papas pediram desculpas pelas atrocidades ou mesmo por sua isenção durante as guerras, mas eu não vejo papas pedirem desculpas pelos assassinatos das mulheres. Essas mulheres, entre essas mulheres deviam surgir santas. E sabe por que é que não são consideradas santas? Porque eram pagãs. E digo mais, ser pagão é ter muito mais honra do que uma pessoa que é obrigada a ser batizada sem mesmo saber o que está acontecendo pelo mundo, está na sua infância. Obrigada. Esta é uma noção católica, mas se dependesse do pensamento das pessoas, essa porcentagem diminuiria. muitas mentes pensantes estão vindo ao mundo. Mas já não querem mais ficar sob a coleira. Uma colocação interessante, por favor, me corrija. Quando a senhora falou isso agora, quanto essas mulheres não são santas, me veio a mente Cipriano e Évora. Claro que sim. A questão do polo masculino, da dominação do homem e da questão da mulher. existe a santidade dentro do paganismo, existe a santidade em tudo. A santidade é a conexão com o divino. Não é. Só que para aquele que é cristão, o divino do pagão é o demônio. E o demônio nada mais é do que o ego. Ou você crê realmente que quando Jesus estava sentado lá, meditando os 40 dias no deserto, você crê realmente que veio um demônio ali? Será que o demônio poderia chegar a teitá-lo? É o ego. É o ego. Eu acredito que possamos colocar do ego e a senhora me corrige também, mas também a carne gritando que precisava ser saciada, não? Claro que sim. Claro que sim. Todos os grandes mestres sofreram tentações. Mas essas tentações não necessariamente têm que tomar a forma de um demônio. São as tentações do próprio ego, tentando tirar a pessoa da sua concentração. Podemos colocar, grosso modo, o exemplo de Jesus e Siddhartha Gautama, que foi as necessidades da carne, mas pela falta de conhecimento da época e pelo o conhecimento da época foi entendido desta forma e passado assim para que houvesse um entendimento no futuro através de uma parábola. A única diferença entre Siddhartha Gautama Buda e Jesus na hora de sua meditação é que Siddhartha Gautama Buda foi tentado pela própria ilusão, que seria Maia. Maia. Enquanto Jesus, de acordo com a língua daqueles que não sabem o que dizem, foi tentado por um ser chamado Satanás, que inventado, devidamente inventado e suas formas demoníacas, o que era Deus antigamente virou demônio, literalmente, o que era Deus virou demônio. Vocês pegam, podem observar um pouco, estude um pouco, a deusa Astarte, ela se tornou o demônio Astarte. A própria Eva, cede o lugar a Lilith e Lilith acaba sendo demonizada. Toda vez que a mulher passou à frente, ela se torna um demônio. Quando é que vão perceber isso? Vão precisar ainda que outros subam ao púlpito para pensar para vocês? Sendo que vocês têm a mesma quantidade e capacidade de necrônios que eles, até quando vão ter preguiça? devem pensar? E nessa hora de libertação, muitos, à noite, ficam a pensar, será que o que essa pomogia está falando está certo? E acham que estão cometendo algum pecado, porque foi colocado o pecado na cabeça de vocês, o medo. E existe uma história mais esdrúxula ainda, que os neocristãos dizem que o maior trunfo do demônio neste século foi conseguir convencer as pessoas a dizer que ele não existe. Essa é a desculpa da desculpa. É a explicação para aquilo que não se explica. É a base do fanático. Se você tirar o demônio de um cristão, ele se perde. Perde toda a base religiosa dele, que é baseada no medo. e a mesma coisa, veja bem, existe uma coisa chamada ego. Justamente esses religiosos que dizem que a cura é feita para a honra e glória de Deus, na verdade é para a honra e glória deles, porque o ego está passando à frente. Porque se você pegar um desses homens e disser para ele que o demônio não existe, você acaba com a base religiosa dele, que é baseada no medo. Ele mesmo tem medo. Ele foi ensinado, ele foi doutrinado dessa forma. Um Deus do bem e um Deus do mal. Como é que pode um Deus do mal que é fruto de um, se existisse, que é fruto de um Deus criador estar o tempo todo competindo contra esse criador pelas almas das pessoas? Por que ele quer almas das pessoas? Isso, na verdade, é o que está enchendo os níveis umbralinos de pessoas perdidas e sem base. se as pessoas estudassem mais, conhecessem mais, na hora do seu desencarno, teriam mais facilidade de ser socorridas pelos grupos socorristas, das mais diferentes crenças. Mas não. É o medo, é sempre aquela fé que foi pregada nas suas cabeças e muito tempo. Vários níveis de evolução para vários níveis de pessoas que ficam presos nesse período atemporal chamado umbral, mas que vocês poderão chamar níveis de inferno. Eu acredito que para qualquer um que não tenha nenhum conhecimento, uma visão umbralina possa ser chamada de inferno, então por isso gerou isso, não? Dependendo do nível, sim. existem níveis umbralinos que são mais leves, mas existem aqueles mais pesados, isso para o nível de evolução de cada um. É como se esse mundo fosse uma... não existe uma... uma linearidade de evolução. Ao mesmo tempo que você encontra um homem ou uma mulher caridosa, você encontra um assassino, o que corta a cabeça de crianças. Vocês não estão no mesmo grau de evolução. Na verdade, é um show de horrores, porque não estão caminhando dentro da evolução. E mais de uma vez foi dito, vocês esperam tanto um Jesus que virá no final do éon, que é a era, em cima de uma nuvem azul e que salvará somente os cristãos. Não. Eu digo, as entidades que trabalham com este aparelho já concordaram em dizer, desde aqueles que são de direita e de esquerda, que Jesus virá sobre a forma crística no coração das pessoas. Enquanto não há uma evolução de todos, ou pelo menos a maioria, ele não virá, porque ele não terá condições de vir através de forma, na forma do amor. Porque aqui existe muito ódio. Não esperem o mestre ser personalizado, personalizado, a energia divina ser personalizada em um homem, ele virá na consciência. Só que essa consciência não chega nunca. Porque ao mesmo tempo que existem pessoas evoluídas, existem aquelas que cortam as cabeças dos bebês. É um fato terrível. Por favor, me corrija. Com todos esses novos seres que estão encarnando aqui, justamente para ter uma questão de um movimento de consciência e inteligência, será que isso não vai ser, digamos assim, um pontapé, um novo, um novo pontapé inicial para que esse processo venha a acontecer com, pelo menos nas duas gerações futuras? Eu diria que durante a vinda das crianças índigo, foi um momento bom da evolução humana, crianças cristal, crianças diamante, mas fora essas crianças cristal e diamante, existem jovens completamente apáticos, que estão escravizados em vida, em vida verdadeira, os zumbis, que não conseguem ter uma comunicação, uma socialização, porque estão presos a esses instrumentos que os divertem, que os tiram a atenção, tudo ligado à tecnologia, e isto sim é o inferno, tudo aquilo que tira a capacidade de evolução. Essas crianças aos três anos de idade são as mesmas crianças dos 18 anos de idade que não convivem, e são birrentas, e são marrentas, e quando conseguem um emprego com muita força, muita insistência, vão brigar com os primeiros, porque elas são aquelas crianças que não sabem ouvir, não. Esta sociedade está se estragando, os culpados, os tempos, mas também os pais, ausentes. E coniventes também, muitos dos casos. Coniventes e com medo, com medo que suas próprias proles sofram como eles sofreram. Foram tão martirizados, pobrezinhos. Meu pai e minha mãe não me deixavam fazer nada, agora pode tudo. Vocês estão destruindo a sociedade. É verdade. Isso é uma verdade. Parece que as gerações mais antigas, devido à criação, à falta de tecnologia, às dificuldades que tinham que superar, se tornaram, digamos assim, mais resistentes, aparentemente, do que essa nova geração com esse tanto de facilidade. Existem dois tipos de pessoas. Aqueles que deixam o filho crescer sozinho, inclusive escolher sua religião, e aqueles que são fanáticos e querem seguir aquele caminho. O problema é que não há uma religião correta, e sim atitudes corretas. Seria melhor se esses jovens estudassem filosofia do que história de religião. Porque a religião não salva ninguém. A sabedoria, sim. Com certeza. Com certeza. O meu maior presente, não me venha com velas e com padez, venha com sabedoria. Isso, para mim, sim, é exemplo de salvação. Se você quer um favor da pombogira, mostre-se merecedor. E eu vou analisar mediante as suas palavras. Para que que eu quero um pedaço de parafina? Se na verdade aquela luz é para iluminar você mesmo, só você não enxerga, só você não entende. É verdade. Interessante como algumas pessoas ainda têm uma ideia errada sobre o trabalho de pombogira, mas algumas pessoas acreditam que já estejam começando a ter a ideia certa, principalmente por essas conversas da Nectera. Isso abre muitos olhos. e a culpa também é de médios mal preparados, entidades mal incorporadas, falsas entidades, que ainda mostram aquele lado mais invio, mais ardiloso, mais subrepetício da evolução humana. não que eu não diga palavrões, veja bem, é importante em alguns momentos dizer palavras que possam até trazer a atenção das pessoas. Não que eu não tenha atitudes engraçadas, isso também faz parte do discurso daquele que quer transmitir algo. Mas hoje em dia você vê umas coisas aí que dizem que estão incorporadas que me envergonham. É por isso que eu tenho vindo pouco eu venho muito pouco porque eu mais observo. Eu não imagino a quantidade de trabalho que a senhora deva ter porque a concepção que nós temos aqui ela é muito limitada e a minha também, mas é muita gama de trabalho, muita coisa para falar ainda vim compartilhar conhecimento essas conversas para mim são dádivas. A minha pergunta é até quando vão ficar presos neste pensamento umbralino. Acreditar que mulher é demoníaca, acreditar que uma festa de uma cultura vizinha é demoníaca, às vezes as crianças estão vestidas de fantasminhas, mas não, alguém tem que pintar uma dessas crianças de demônio para dizer que aquilo oculta o demônio. E ela mesma planeja, quanto mais se chama, quanto mais se fala, quanto mais se pensa, mais você manifesta esse medo em você e a existência de um demônio interior, que é o seu próprio ego. A melhor forma de aprisionar uma alma é através do ego e do medo. Você dá uma importância muito grande a ela e ao mesmo tempo dá um medo para que ela tenha respeito. Isso se faz com os animais, na verdade. você condiciona um animal a te respeitar, não um ser humano. Mas eles têm feito isso com os seres humanos e aqueles egóicos só precisam disso para dar continuidade às atrocidades da sua existência. Que triste realidade, mas é fato, não há como haver uma discussão sobre isso. Houve um tempo durante a guerra em que houve uma matança muito grande de uma determinada etnia. Você acha que foi um homem que tinha um bigodinho que foi o responsável por isso ou ele simplesmente instigou a maldade que existia no próprio povo a lutar contra essas pessoas? A capacidade oratória dele era notória. E as pessoas queriam obedecer alguém. Então, cuidado nos dias de hoje com as pessoas a quem vocês querem obedecer. Vocês podem estar sendo levados para dentro de um abismo. Capacidade oratória, poder de convencimento, se tivesse sido utilizado para uma forma diferente, podia ter mudado o mundo para muito melhor. Se isso tivesse sido usado para a evolução do ser humano, hoje vocês já teriam o contato direto com os interestelares que morrem de medo de poder ter contato com vocês porque vocês vão destruir, vocês se odeiam. Por que não odiar aquele que vem de longe? Hoje mesmo afirmam que existe vida somente aqui. As mentes são como de pequenas formiguinhas e se perderem a noção de sua fé vão ficar desesperadas ou então vão demonizar. É mais fácil demonizar. Se aparecesse hoje um siriano em público, com certeza ele seria atacado, demonizado. Isso é verdade. Tememos aquilo que não conhecemos e geralmente respondemos com violência e no caso religioso com a demonização. Sim. Isso é fato. Este fato, mas eu tenho esperança de que por mais que se dê muito valor e aceitação muito grande a palavras de controle e de ódio como aconteceu no passado, já existem algumas mentes que estão dando vazão maior a uma palavra que traz consciência. o ser humano tem a necessidade de demonizar. De repente, um dia, alguém viu um ser que vivia nas águas, um ser híbrido, o que era muito normal há 34 séculos atrás, por exemplo. Mas se visse e viram seres aquáticos humanoides, ah, é o demônio do lago, é o demônio do pântaro, é o monstro disso, o monstro daquilo. Por isso que os seres interterrenos não podem aparecer. Porque se forem vistos, vocês vão tirar pedras. E eles, muitas vezes, são mais evoluídos que vocês. Mas a forma diferente, vamos atacar aquilo que é diferente. Por isso os portais estão fechados. Ainda se acredita que somos a única raça vivente aqui? Ah, sim. A arrogância. Sim. A arrogância. A raça de alma cancerosa. Quero ver quando é que vão crescer. precisamos de mais remédios como a senhora atuando em muitas linhas para que esse crescimento aconteça, acredito eu. A primeira coisa que eu peço é não me cultue, não me trate como algo divino, mas sim como aquela que cabem entre vocês e que traz um pouco de consciência e essa consciência cada um deve buscar. Eis o X da questão. deixo aqui a minha lembrança que a igreja foi assassina e é assassina porque ela ainda está imputando medo nas pessoas e as pessoas se tornam assassinas. Assassina de culturas das pessoas, aquelas que impedem outros de existirem. Enquanto houver um povo que ainda impede o outro de existir, vocês estarão ainda engatinhando na evolução. merecem uma nova, um novo dilúvio para separar o joio do trigo porque vocês estão odiando. Vocês precisam odiar. Parem com isso. Vocês precisam amar. Então sou eu na minha forma mais odiada, na forma de pombogira que em outros lugares talvez eu fosse considerado até uma mestra, mas aqui atiram-me pedras. Então aprendam aprendam a estudar, a conhecer e saber onde é que há a verdade. A verdade verdadeira, não a verdade deles. Conheça-te a tua verdade e a tua verdade te libertará. Sim. Porque da forma que está, amanhã se quiserem dar na sua santa ceia veneno, vocês vão tomar. Saibam medir o que é certo e o que é errado. E só o conhecimento vai libertar. A consciência e o conhecimento. A chéda, né, Pé? Falei mais do que o necessário. Nunca. Mas era necessário. Sempre. conscientize-se das mulheres que foram assassinadas e respeitem esses milhões de pessoas que sofreram e agora vocês querem tratar como algo mitológico e esquecível. Não façam isso. Respeitem o passado. Maria Quitéria assistente. Achei, muito obrigado. 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 Vamos lá.